Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, como é que estão vocês aí, tudo certo? Sejam todos bem-vindos ao canal Clare Motos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Aqui no elevador nós temos aqui um Golfeta, é a111.6 e ele está um pouco com a cabeça quente. Então a gente vai resolver o problema desse carinha aqui, vamos arrancar o cabeçote fora daquele talento bacana, descarbonizar pistões, fazer todo aquele trato da injeção e deixar ele, ó, filezinho. Acompanha o vídeo aí e o vídeo vai ficar bem legal. É isso aí galera, desmontando o Golf aqui, ó, a gente começa a tirar o escapamento, já tem surpresas aqui, ó. Olha lá, catalisador derretido. Vocês estão vendo ali? Vamos ver se aproxima mais, olha aí. Esse catalisador aqui já era, esse carro que já sofreu com alguma coisa aí, é, ou bico travado, ignição ruim, superaquecimento. Então, aqui tem B.O. Galera, agora eu estou desmontando a parte de cima aqui, ó, motor geladão aqui, posso enfiar a mão aqui no escapamento que não queima nada, o carro está desde ontem desligado. Fui tirar a mangueira aqui, ó, tirei essa mangueira aqui, ó, ainda saiu pressão de novo, ó, a pressão que saiu tudo aqui, ó, estourou. Então, aí, o que vocês acham? Tem pressão ou não tem pressão passando do motor para o arrefecimento, né? E olha só, a água lá embaixo, né? Então, é isso aí. Depois a gente vai tirar as velas aqui. Esse cliente já teve aqui, eu fiz um pré-diagnóstico para ele. A gente tirou as velas e viu que tem cilindros que estão bem limpos, que é por causa da queima de água. Tem cilindros ali que a vela está mais enferrujada. Nós temos, a gente está jogando bastante material aqui, ó, agora tem que estar mais limpo. Mas quando ele chegou a primeira vez, que tinha muito detrito ali no corpo. Então, está estranha a coisa aqui, né? A gente tem um início de queima. E como ele vai viajar mais de 3 mil quilômetros e de volta, a gente vai já fazer esse cabeçote aqui para ele não ficar na estrada, né? Vamos puxar desmontando. Então, galera, começando aqui a desmontar a parte de baixo já. A gente já vê que o cartão foi mexido. E olha lá, deixa eu chegar a câmera lá mais perto. Olha a nossa bomba d'água aí vazando água já. E aí, olha que top, hein? Vocês estão vendo essa sujeira que tem aí, ó? Isso aí já é excesso de aperto aí da correia, tá? A correia estava extremamente esticada e o tensor estava todo zoado, tá? O tensor de baixa qualidade aí, fazendo a correia trabalhar atravessada também. Então, a gente já vai corrigir tudo isso aí e deixar isso zero, né? Olha só, olha o brilho que tem aí dos farelos de correia aí de metais. E a bomba d'água vazando. Então, pau no gato, vamos deixar isso aqui tudo limpo e zero alto. E é isso aí, turma. Olha aqui, a gente já está quase desmontado tudo aqui. Vamos só agora tirar os parafusos e o cabeçote puxar inteiro. Porque sai com o coletor de emissão e escape tudo junto. A gente viu que o catalisador está derretido, né? E provavelmente pro cliente está rodando muito tempo assim. Mas olha aí, olha aí como é que está essa vela queimando o aditivo já, ó. Já que está com a ponta rosa, né? Essa aqui já está com um pouquinho de ferrugem, um pouquinho de ferrugem. Essa aqui está normal porque ele está usando etanol, tá? Mas olha aí. Duas velas do meio mais enferrujadas. E a primeira, o cilindro, ó. Já era com bastante aditivo já na ponta, né? É isso aí, fazer o quê? A gente vai tirar aqui o cabeçote e a gente vai ver que o primeiro cilindro, o pistão, está limpo. Acho que a gente até consegue ver lá dentro, ó. Vocês estão vendo lá? Olha o cilindro limpo, 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 limpo. Vamos ver o próximo, ó. Carbonizado, carbonizado. Aqui também já está bem mais limpo. É, turma. Olha, cadê meu zoom aqui? Opa, pronto, voltou o zoom. É isso aí. E assim, ó, gente. Usem aditivo de mais qualidade, porque isso aí complica, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. O reservatório está todo rosado. Já por causa do corante desses aditivos malditos aí. Olha, dá para clarear mais imagem. Ô, eu estou descobrindo coisas novas na câmera aqui. Gostei disso. Olha aí. Ih, clareou demais. Pera aí. Pronto, escureceu. Bom, está aí. Obrigado por aguentar a minha paciência de eu estar aprendendo a usar a câmera enquanto eu gravo para vocês. Agora eu vou tirar esse cabeçote e a gente vai ver como é que está a situação aí da junta e do restante. Estão vendo esse paninho aqui? Aqui eu faço, eu penduro um pano de algodão ali na galeria, ó. E ele fica pingando. Vai pingar lá dentro do, ó. Lá dentro da nossa bacia. Beleza? Olha aí. Onde estava a queima, ó. Olha aqui, ó, né? Que está mais escuro aqui, ó. A queima da junta, ó. Para cá já é tudo mais limpo, beleza? Primeiro cilindro, na verdade, que está bem queimado a junta aí. A gente vai analisar o cabeçote agora aqui, ó. Olha aqui o cabeçote, ó. Olha como é que está o primeiro cilindro ali com aditivo, está vendo? A queima da junta e os outros cilindros mais normais, né? Está vendo a ferrugem que está no segundo cilindro aqui na válvula de escape, ó? É a queima da junta, ó. Ferrugem no terceiro cilindro, ó. Bem menor, mas tem queima da junta. Quarto cilindro já é o que melhor está em relação aos outros, beleza? Olha aqui o cabeçote, né? Que queimou a junta aqui. E a junta aqui, ó. O primeiro cilindro, né? Queimou bem. Vocês podem ver essa coloração aqui, ó. E aqui, ó, né? Que foi feita a queima da junta também. Aqui também tem a coloração mais enferrujada. E nos outros é tão pouca coisa que a gente não vai conseguir ver a olho nu. Então, está aí o nosso diagnóstico correto, tá? Junta de cabeçote queimada. Vou dar até um zoom ali, ó. Para vocês verem de novo. Olha aí o aditivo. E o aditivo usado aqui com certeza não é das melhores qualidades, porque ficou essa gosma, ó. Realmente é uma gosma que ficou ali, ó. Parece um daqueles gloss que as meninas passam, né? Gloss. Bom, tirar os coletores, os bicos e encaminhar lá para a retífica. E aí, galera, beleza? Já estamos aqui fazendo toda a limpeza aqui do bloco, né? Para a gente começar a montar o cabeçote sim que voltar da retificadora. E a gente está aqui, ó. A gente disse que trocou essa correia faz 20 mil quilômetros, né? E... Olha só, a água aditiva que estava correndo da bomba d'água lá, né? E o tensor já cuspiu o óleo por tudo. E aí, será que esse tensor foi trocado a última vez ou foi trocado só a correia? Hum, não sei não. Não vou acusar ninguém, mas está estranho, tá? O tensor aqui, ó. A parte da pista está muito comido já para 20 mil quilômetros. E ainda mais esse aditivo todo aí. Ó, peraí. Correia continental aqui. O tensor é continental. A correia é uma... Deixa eu dar uma olhada ali. Não, realmente a correia velha é uma Contitec também. Bom, de repente a Contitec não está durando nada aí, né? De repente é isso. Ou uma coincidência muito grande de marcas. Mas esse tensor aqui está muito zoado aí para 20 ou 30 mil quilômetros rodados só. Bom, turma, agora a gente vai tirar o filtro de óleo dali. Terminado de limpar o bloco. O cabeçote está voltando na radificadora. Vou tirar um anti-chama para ver se ele está muito saturado. Se estiver muito saturado, a gente vai botar um novo. Se não tiver como limpar, a gente limpa ele, tá? Já depois a gente faz a limpeza do cerimômetro de arrefecimento. O módulo da carcaça vai continuar o mesmo, porque é um iguaçu. O iguaçu é top. A gente mantém ele. E é isso aí. Bom, agora o Roger está ali. Vai começar a fazer a limpeza das peças. E as peças aqui, ó. Já chegou aqui o filtro da Fran. E correia dentada original Volkswagen. Parafuso de cabeçote Taranto e a junta de aço ali da Sabó, tá? Está chegando mais peças aí para esse carro. É isso aí, galera. A gente botou os bicos do Polo aqui, ó. Do Polo não, do Golf, né? Se bem que é tudo meio parecido, né? Vai lá, Roger. Aperta a vedação aí. Olha lá, Turinho. Estão vendo aí? Vou ver se eu pego um estrovo aqui, né? Não vai lá. Vamos ver se eu pego assim, ó. Ah, pega de novo aí, Roger. Olha aí. Dois bicos vazando. Então, pausa aí. Aperta de novo a vedação. Isso, pronto. Parou. Fecha lá em cima na alavanca. Agora, auto-check. Dá início ali. Início. Isso. Isso. Aperta o estrobo aí para nós. Perfeito. Dois bicos vazando. Então, galera. Isso aí dá autoconsumo. Isso aí arrebenta uma junta de cabeçote. Isso aí faz o carro falhar. Faz ele perder rendimento. Totalmente errada a equalização desses bicos aí. Além dele estar travado com o gotejamento, ele injeta pouco ainda. Está totalmente entupido esse bico aí. Olha aí. Bom, a gente vai fazer a limpeza e para mostrar o resultado para vocês aí. É isso aí, galera. Mais um teste de equalização. Ainda não está 100%. Os bicos estão ali batendo, tá? Vamos deixar aí. Vamos lá, galera. Bico do polo aqui. Vamos dar início à vedação. Pressurizou. 4 bar. E vedou. Vedou. Que beleza, hein? Vamos fechar aqui. Vamos fazer o auto-check, ó. Auto-check. Vedado. Vamos dar início. Estrobo. E vamos ver o que vai acontecer. Ó. Temos um leque bem bonito agora em todos os bicos. Boa vedação. Já temos boa equalização aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó. Parece que agora deu tudo certo, hein? Opa. Para aqui. Fiz besteira aqui. Porque eu puxei aqui para o lado. Eu desconectei um bico. É isso aí. Vamos lá de novo. Temos uma boa equalização, sim. Vamos ver agora. Esses bicos do polo. Toda EA111.6 são os bicos muito sensíveis, tá? A gente tenta sempre deixar o máximo possível. Não dá para forçar demais, porque o risco de queimar esse bico é muito grande. Então, se ele estiver dentro dos 5 a 7 mililitros, esse carro ainda funciona bem. A gente não mexe mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, ai. E ficou fora ainda. Ainda ficou muito fora. Putz, galera. Eu vou tentar fazer a minha nossa última ultrassom aqui. Se não der, é 4 bicos novos. É isso aí, galera. Cabeçote do polo aqui tomando forma. Já ele todo montado, com tampa, torqueado. Cola na aeróbica para fazer a junção. Corpo limpo. Coletor de admissão no lugar. Coletor de escape no lugar, né? O catalisador a gente limpou por enquanto. Não é o correto, mas é um modo paliativo para não causar mais problemas. Depois, o nosso cliente aqui, lá na cidade dele, ele tem fontes mais baratas em catalisador. Ele vai colocar um lá. A capa está aqui. Sonda também. É isso aí. Estamos tendo de montar para já trazer e instalar lá no lugar. Fechado, turma? É isso aí. Quando estiver no lugar aqui, estou torqueado. Aqui os parafusos novos, ó. Sempre que você fizer um cabeçote, use parafusos novos, tá? Isso aí é indispensável, tá? Eu gostaria que saísse daqui já com catalisador, mas infelizmente não vai ser dessa vez. A gente limpa e está tudo certo. Cabeçote já instalado no lugar. Faltando apenas trocar a bomba d'água. Botar no sincronismo. O Roger já está terminando de colocar aqui a parte da carcaça d'água. Corpo no lugar, tudo limpo. Muito bacana. Ele vai subir agora o carro para montar escapamento. E aqui está tudo no lugar. Show de bola. Vamos lá então, galera. Cabeçote do Golf aqui já montado. Então, faltando só colocar as velas aqui no lugar, né? E fazer aí o sincronismo desse motor. Perfeito, turma? Então, agora é o seguinte aqui, ó. Nós temos que colocar essa bomba d'água no lugar. Limpar toda aquela parte ali da bomba de óleo. Porque a bomba, aparentemente, ó. Aqui está a nova, tá? A bomba velha aqui, velha em termos, aparentemente era nova, tá? A coloração do alumínio está até que bonita. Mas olha lá dentro, ó. Ela vazou bastante, ó. Olha aí. Não tem sinal de cavitação. Rodou pouco essa bomba aqui. E já vazou. Esse é o mal aí que a gente tem, né? A peça... Peças de marca estão dando problema, né? Então a gente vai substituir a bomba agora. Limpar tudo ali. Depois vai entrar um jogo de vela novo. O tensor da corredentada é INA. Contensionamento automático. Limpar essa polia. Colocar a correia. Colocar o suporte. Os bicos que ainda estão dando trabalho. Mas vai ficar show. É isso aí, galera. Vocês podem ver um teste prévio. Já ficou bem equalizado os bicos. Já é quase meia-noite. Eu quero terminar esse carro logo. Antes de ir lá para o circuito de palestra do doutor Iê. Eu vou fazer um outro teste. Ó, temos uma boa equalização. Temos uma boa vedação, né? Temos uma boa injeção. Nada gotejando. Conseguimos salvar os bicos aí do polo, né? Não foi fácil. Deu muito trabalho. Mas salvou. Simplesmente top. Fala, galera. Aqui o Golfão já pronto. Vamos dar a partida no Golf. Olha ali. Correia Pontitec Original Volkswagen, né? Já estamos colocando o aditivo aqui no reservatório. Está entrando aqui o Tirreno. Está a fórmula global orgânica. Mais a água desmineralizada da Tirreno. Beleza, turma? Vamos dar a partida nele aqui. Sem corte nenhum. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Tá? Já liguei a bateria, tudo. A gente vai deixar ligado. Vai completando o arrefecimento dele. Tá? Vamos ver. Ponto morto. Pegou muito bem. Pegou muito bem. Agora é programar o corpo do boleto. Está com o ar condicionado ligado ainda. Vamos lá. Já pegou muito bem. Vamos desligar o ar condicionado. Vamos ligar o carro e programar o... O carro, né? Programar o TBI, programar a reseta parâmetros. Tudo para ele funcionar perfeito. Galera, então vamos lá. Ignição ligada, como vocês podem ver lá dentro. Já estou aqui na parte de ajustes do Golf. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Reconhecimento da posição da borboleta. Sim. Aí tem todo um teste breve aqui, que vocês vão ler sempre. Clique em continuar. Procedimento concluído com sucesso. Dá ok aqui. Aí então a gente vai para reset parâmetros autoadaptativos. Tá? Concluído com sucesso. Agora sim, a gente pode dar partida. E o carro funciona já melhor. Ele já pega melhor, já estabiliza a marcha lenta e tudo funciona perfeitamente. Então é sempre muito importante fazer os resets depois de qualquer manutenção. Limpa o corpo, limpa o bico, trocou correia, fez cabeçote, reseta parâmetro, reseta a posição da borboleta. Que o carro vai funcionar melhor. E o seu cliente vai notar a diferença. Aqui já o carro trabalhando, a gente já nota que a marcha lenta ficou muito bem estabilizada. O carro não treme, tá tudo bacana. Não tem aquelas oscilações. Olha lá. Corpo perfeito, tudo certo. Agora a gente vai deixar o carro trabalhar. Vamos monitorar o nível, né? Então tá tudo certo aqui. Beleza, turma? Bora lá. Vamos fazer os testes aqui. E tudo dando certo. Os parâmetros entrando no padrão deles. A gente volta aqui e já mostra pra vocês como é que ficou. Vamos dar uma volta com esse carro e vai ficar show. É isso aí, galera. A gente já terminou a parte aqui de motor. Ficou filé. Ficou muito bacana. Agora a gente vai fazer a parte de troca do fluido de freio ali, ó. Tá aqui. Já tá o reservatório fora. O Roger já tá lavando o reservatório. Tá lá no banheiro lavando, ó. Ó lá. Chacoalha aí, Roger. Chacoalha aí, Roger. Tá lá lavando o reservatório. A gente vai entrar com dois Tirreno aqui, DOT 4. Vamos fazer o upgrade aqui dos freios. E o carro vai ficar incrivelmente zerado pra ele viajar. Olha aí, galera. Vai entrar agora o Tirreno DOT 4. Reservatório aqui já foi limpo, tá? Às vezes o pessoal pergunta, Marco, mas fulano, ciclano, fez um pouco mais barato o serviço. Por que você não consegue fazer? Galera, a gente não faz só a troca. A gente tira, desmonta o sistema, limpa tudo, drena, tira as rodas. Aqui é uma embreagem hidráulica. Eu vou sangrar só o freio? Não. Vou sangrar a embreagem completa também. Então, a gente sempre dá aquele plus a mais no serviço. Por isso, vai ter uma oneraçãozinha um pouco, mas é mínima coisa, tá? E outra. A gente sempre trabalha com produtos de qualidade, produtos originais. A Tirreno fornece pras montadoras e nós estamos colocando o que as montadoras colocam no seu carro no primeiro enchimento. A gente coloca agora, tá? A gente não vai botar aquele líquido de freio ruimzinho, aquele mais baratinho, porque preço e qualidade são duas coisas que não caminham juntos, tá? Então, assim, sou o mais barato? Não, eu não sou. Também não sou o mais caro, mas eu ofereço o melhor custo-benefício ser meu cliente. Então, vamos lá botar o reservatório. Terminar de passar um ar aqui e secar ele bem, tá? Ainda tem água aqui dentro, a gente vai secar ele bem antes de botar lá, encher ele e fazer a sangria total do sistema agora. Olha aí, turma. Hoje foi tirar as rodas e sangrar os freios. Vai lá, Roger. 54 quilos de torque essa pistola, hein? Não sai. Apertaram tanto os parafusos que se furam o pneu na estrada... Claro que vai furar na estrada, né? O cliente com aquela rodinha, aquela chave de roda lá original, não tira, tá? Fica na rua. A gente vai botar uma alavanca gigante aqui, vai soltar as rodas e vai torquear com 12 quilos com torquímetro, tá? Galera, eu vou filmar aqui rapidinho. O pessoal tá em obra lá na rua, ó. Então deixa eles na obra lá e eu quero mostrar isso aqui pra vocês. A gente acabou de trocar o fluido de freio já. Tudo limpo. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda que ficou agora. Beleza? Dot 4 da Tirreno aí no lugar, tudo pronto. Roger já botando as rodas no lugar. Sentado no chão ali. E dando torque ali com o nosso torquímetro, beleza? 12 quilos e meio aí já é o suficiente nas rodas. Não tem mais necessidade de apertar mais do que isso, tá? Beleza, turma? Fechou? Vamos finalizar o carro aqui. Botar no chão e a gente conversa aí. Fala, turma. Beleza? Você deve estar estranhando aí. O vídeo do Golf vai ficando por aqui. Eu esqueci de filmar a finalização do carro, tá? Mas eu peço desculpas. Esse Golf vai ter uma continuação num vlog que eu vou lançar nos próximos dias aí. Então, essa semana de maratona de vídeos, são todos os vídeos atrasados do canal que eu quero começar 2020 bombando com vídeos novos, tá? Então, eu fiquei dia sem botar vídeo. Agora, todo dia vai ter um vídeo. E naquelas correrias eu esqueci de filmar algumas partes, como vocês viram no vídeo passado de ontem aí do Falcon. Hoje eu esqueci de finalizar o vídeo do Golf, mas vocês viram que o carro funcionou e funcionou muito bem. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. As cards finais aqui tem um link para próximos vídeos. Se você quiser continuar marotanando a oficina Klein Motors. Se você quiser tirar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Tira suas dúvidas, sua sugestão. Eu vou gostar de ler. Deixa aqui o like maroto. Se quiser trazer o carro aqui na descrição do vídeo, tem todos os nossos endereços, link para as redes sociais. Muito obrigado, até o próximo vídeo.